Fala galera, aqui é o FaleuPack, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, jogando Corrida Pela Morte, junto com o Moço Mike. Fala galera, aqui é o Moço Mike, jogando mais um Corrida Pela Morte, junto com o Moço Café. E aí galera, aqui é o Café Hernandê, eu tô aqui com o pessoal, o Moço Café? Isso é o Moço Café, por favor, respeite seu poder. Tá bom então. E a gente tá aqui pra jogar um minigame muito da hora, que vai ter a minha visão e a visão do Mike, como vocês sempre sabem. Tá vendo esse aqui, o Nia Cat? Não. Esse Nia Cat vai determinar que o game pra ver ser da hora. Vai, então ele determina, e esse aqui também determina, ó. Você? Na minha visão? Sim, sim. Volta pra minha, volta pra minha, só pra ser rapidão. Aí, pra mostrar que também a gente vai fazer. E a gente perguntou... Você viu o meu estralo no dedo? Você ouviu, né? Você estralou? Aí, ó, você viu? Você interrompeu o meu estralar, ó. Ah, agora volta, vai. Mas a gente perguntou no último episódio lá do... Como que era? É, do The Walls no Minecraft que a gente gravou. E muita gente aprovou essa nova mudança. Que vai ter a minha visão e a do Mike. Muita gente gostou. E tem gente dando um feedback muito legal. Então a gente agradece vocês aí, porque tem muita gente gostando. Tá dando um pouco de trabalho pra eu e o Mike fazerem isso, mas tá sendo muito... Tá valendo muito a pena. Sim, gratificantes. Sim, gratificantes. Isso me ajudou bastante. É bom, hein? Dando sugestões, né? Pra gente fazer umas transições quando a gente for mudar de visão. Pra vocês perceberem que mudou. Porque às vezes fica muito confuso, né? Porque você vai vendo o vídeo e você nem acaba percebendo direito que tem aquele aviso ali, sabe? Peck ou Mike escrito ali. Teve gente também falando pra tirar os avisos de vez em quando. A gente vai tentar, sei lá, vai tentar com o tempo melhorar. Até porque a gente começou agora. Então não vai dar pra gente acertar e ficar muito legal com o tempo. Mas a gente vai melhorando. Mas agora, então, vamos... Já que a gente já fudeu esse aviso, vamos passar pro vídeo. Você explica, Mike, como funciona esse minigame? Eu explico. Tipo assim, esse mapa é de parkour. Eu falo tipo assim, moça, eu sou doido. Esse aqui é um mapa de parkour, mas é um parkour meio diferente. Tipo, duas pessoas irão fazer o mapa. E uma vai atrapalhar elas com várias traps que estão separadas pelo mapa. Tipo, eu e o moço, o pé que vai correndo, por exemplo. E o cafeinado vai ativar as traps. A gente caia e morra. O objetivo dele é matar a gente. E o nosso... O cafeinado bugou o mapa. Ale, quer bugar esse trem também. Quer bugar esse trem também. Não, não vai bugar só por quê? Porque a gente vai começar essa partida agora. Tompei. Cheirei! Ué, eu tô vendo vocês. Beleza, então eu e o cafeinado já passaram pelos desafios. Peraí, 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 peraí. Eu quero mostrar pra vocês. Vocês tá vendo eu? Tá, tamo. Tô no exato momento da de tarde. Tô nesse vídeo tror. Droga. Vai, então eu acho que você que dá o... Começa, né? Como que você faz aí? Deixa eu ver... Eu tenho que correr pras portas abertas. Deixa eu ver se ele vai dar certo. Abriu! Agora tem que entrar pra vocês. Vai, vamo, vamo, droga, droga. A gente não sabe qual trap que ele vai acionar. Nossa! Nossa, mas que você errou. Ai, esse bloco é difícil de pular. Ai, 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 ai. Ai, caii. Ai, eu não posso cair, eu não posso cair. Ai, ai, ai. Ai, eu não posso cair. Ai, eu já morri. Caraca, mas que trap foi esse que você acionou? Eu sou bala, pessoal, cês viu? Eu vou morrer queimado. Ah, não. É ruim. Que raiva. Nossa, foi muito rápido isso aí, não pode isso aí, não. Ah, nem. Vamos de novo, quero ver o que vai acontecer agora. Bom, agora eu sou o cara que vai ativar e vai fazer o cafeinado do Mike morrer. Então, cês tão prontos, boys? Never. Vambora. Pode contar. Vai, vambora. Pera, Mike, pera, Mike. Pera, 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 pera. Ah, que é lento, por que que deixa eu lento? Pera. Ai. Ah, vai, seus bobos. Never. Cê é ruim? Ai, morri. Amei, Mike. Ganha esse trem, ganha esse trem. Ganha. Vai, que aconteceu? Vai. Tô vendo sua visão, só vendo sua visão pra ver o que tá acontecendo. Caramba, eu tenho que pegar uma trap. O que que é isso? Não tem trap aqui. Tem um negócio invisível. O que tá escrito aqui? Ah, aqui tem uma trap. Você tá invisível aqui pra mim ou você também? O que que tá invisível aí? Tem uma parede visível, um labirinto. Aqui eu não consigo ver. Olha pro lado, cê tá vendo uma parede? Um vidro aqui? Não, não. Ah, então, é um vidro pra mim. É a texture pack. É que, né, tipo, todo... Eu não tenho essa texture pack. Cafeinado, dá TP pro Mike pra você continuar jogando. Eu não tenho essa... Calma aí. Como assim, Mike? Cê não consegue ver o que tem? Um labirinto invisível. Ah, um labirinto invisível. Ah, eu tô vendo, então. Você vai ter que passar esse negócio. Aqui não tem que ter visível não, Mike. Pra ele não é visível não? Pra mim não. Pra mim isso aqui eu tô vendo um trem chapado. Mike, me segue aqui. Ah, ah! Ai! Ai! Na verdade eu não posso guiar o Mike. Eu não tô com a textura. Então eu tenho que ficar meio que segredo pra não poder ser... Não, mas guia. Deve ser muito difícil. Guia, guia, guia. Vai guiando. Pode não. Mike tem que se virar ali. Mike morrendo até pedindo no cafe nada. Siga meu coração, Mike. Acabou Acabou, verdade Agora não aprendeu, agora não aprendeu, pessoal Agora vai ser bom Você é o boi? Agora eu sou o boi, agora você vai morrer Vai, então, quero ver você matar nós Você não mata um boi que já morreu Eu sou esperto Uhul, recebeu, bugando Ai A name, cara, você não quer ser nosso amigo? Usa a mãe nesse boi agora Uhul Eu nem tô nesse lugar, não Você não vai fazer isso com a gente Você vai produzir isso com a gente? Filho da mãe É ruim demais Morreu, Peck Diga a Deus, você morreu já Morre não Isso, não vão passar não, hein Não, não Não morre Não morre Não morri Nossa, olha essa parte Nossa, ainda tem um bagulho piscando do lado Eu vou ficar, vou morrer de tontura Nossa, essa parte é difícil Tenta passar no meio, tenta passar no meio dos dois Isso Vai morrer, vai morrer Morri não Morri, ah, Peck Tem que passar no meio dos dois Ah, isso é mais difícil Tem que passar no meio Ué, Peck, você vai conseguir Passei, passei Boa Nossa, isso é muito ruim Pessoal, eu não vejo essas paredes Você vê as invisíveis ou não? Ah, tem parede invisível aqui Agora que eu tô vendo Droga Isso, pra esse lado aí mesmo Ele vê invisível ou não? Não, velho Ah, porque eu tô pegando fogo É cacto, é cacto Hum, eu não tô vendo isso aí Eu não tô enxergando Eu não tô vendo não Eu tô, eu tô lembrando só do que quero Hum, eu tô passando Oh Peck, vou conseguir Vai Tenta Isso, isso, isso Agora vai Aí Passei desse boi, passei desse boi Você não peita mais eu não, Mike Você não peita eu Porque eu sou eu Eu me peito Ah, que raiva Essa parte é muito difícil Não, não Sei que é ruim Vem, boi, vem Subir a escada e ir pra cima Eu tô com medo de cair Porque eu não posso morrer de bobeira Vai, agora vai reto Cai O problema vai ser aí Você tem que pular e dar o rush pra frente Eu tô com medo que ele vai ativar uma trap ali Já te vei, já te vei Pode pular nesse trem Ó, ouviu um barulho Ah, não Você não fez isso, não Ah, nem, 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 nem Eu morri em boi Nossa, isso aqui deu a ideia em Plippsi Ai, vai vida, recupera a vida Recupera a vida Recupera a vida Vai que morrendo, pessoal Eu não posso morrer queimando Ai Te deixa de bom Só pra olhar pra você Não tem como quebra esse vídeo, não Dá um tchau pra você Ah, nem, ônce, não posso ganhar esse trem Esse boi Tô sim Cuidado que tem creeper aí, hein Tô com medo desse aqui Tô com medo desse boi Vamos ver o 4 Muda pro 4 Ai Ai, você vai rushando direto Eu tô com medo, eu tô com medo Ah, nem, nem Ah, ah, isso não era errado Passei desse boi Não tem um checkpoint, não? Tem que ser bang, vamos ver Eu tô com medo Nossa Caralho Caralho Ganhou o boi Nossa, tô no final, tô no final Você vai morrer, você vai morrer no final Você vai morrer no final Você vai morrer no final Vai morrer, vai morrer Vai morrer Ganhou, ganhou Brincos susto Tá fazendo pressão pros colores Alessandro vai ganhar esse boi Ai, eu ganhei Vai, 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 vai Ganhou Ganhou esse boi 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 Tô vendo você morrer? Tchau, moço, morre Morre Ah, deixei a bang A gente não, né? Porque eu morri Bom, pessoal, pra terminar Então, o cafeinado vai prejudicar a gente E eu e o Mark A gente tem que passar A gente sabe alguma das traps Mas é meio complicado Mesmo assim Então, vamo lá Boi Esse boi não tá entendendo não, cafeinado Cê não tá entendendo Ai, 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 ai Caiu, caiu, bate Bate, bate, bate Nossa, tem um pulapar Cuidado pra não cair nesse negócio Ai, ai Tem bem 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 Não Ai, quando eu que lembrei Nossa Que sorte que deu, véi Que sorte Só pode chamar a trap uma vez, pessoal Não, me cai na lava, pei Não, eu não vou morrer Não, sobe Eu vou morrer Eu vou morrer, eu não vou morrer Não, me cai Eu vou morrer, Peck, adeus, diga a minha mulher que eu amo Não, Mike, não, eu não vou poder dizer pra sua mulher, sabe por que? Você mesmo vai dizer Eu não vou morrer, eu não posso morrer, pessoal Eu vou junto, eu morro junto com você Não morri, não morri, não morri Ah, não, 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 não Ah, seu Peck, você é bom Não, Mike, diga pra minha mulher que eu amo Você quer minha mão? Falando Morre não, mãe Vai morrer Vai, povo Vai, quero matar vocês Vai, uai Por que eu levei dano? Que susto Peck, eu não sei passar essa parte não, hein Você vai na frente, tem que dar o boi Vai Tem um bloco no meio Ih, caiu Eu não errei, eu não errei Será que eu sou bom mesmo? Mas a gente vai ficando por aqui Vai ficar por aqui não, eu quero ser o activator mais uma vez Não, não pode, você não tem esse poder Não, só pra mostrar pro pessoal o que eu devo fazer Ganhei, ganhei Mas não dá, você já foi Vou mostrar pro pessoal o que eu devo fazer agora Não pode, moço Pode, inicia esse trem Não, 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 pera aí Tá, vai Você está bom já? Eu não tô aqui, eu não tô aqui Mas por que você quer ficar com o negócio, Mike? Hã? Por que você quer ficar com esse negócio? Nada não Ah, não tô entendendo Nada não Moço, calma aí Cérebro, por que você quer coisar o negócio? Ah não, você não fez isso Fiz Você explorou o dia ou o mapa? Não Mas a gente vai ficando por aqui pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo A gente vai trazer Porque esse aqui é o That Run O nome do mapa em inglês 2 E tem o 1 E no caso a gente vai gravar também um vídeo do 1 Então a gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E falou Eu posso ver se eu falo Pronto